Aqui, compartilhar suas ideias... É, o teu blog, o teu YouTube existe, né? Uhum. Aí você vai vendo como preencher ou criar um espaço, né? Por exemplo, mas se eu acessar um vídeo no YouTube, qualquer um pode ver o vídeo que eu acessei? Não, você quando quer, vem aqui, ó, enviar vídeos. Aqui, ver como público. Então, você... Não poderia ver como privado. Privacidade, ele pode ser público, não listado ou privado. Privado só você pode ver. Não listado, ele não aparece nos sistemas de consulta. Você mandando endereço, a pessoa vê. Entendi. Então, por exemplo, se eu abro o meu YouTube, né? Eu tenho aqui... Agora está o meu. Está aparecendo o meu. Voltou para o teu, tenho que fazer o login do meu. Aí eu tenho que... Você vai ver que tem filmes que eu só poderei ver colocando... Quer dizer, eu posso ver todos os meus. Agora, se eu puser não listado, eu mandei o código daquele filme para aquela pessoa. Aí só ela vai ver. Alguém pode até descobrir, né? Mas é mais difícil. Mas, por exemplo, se eu puser público ali, não quer dizer que vai aparecer no meu blog, né? Não, para aparecer no blog, você tem que colar no blog. Tá? Você viu ali que eu botei aquela terceira... Copiã. É, copi. Aí você abre, abre aquele, nova postagem, cola ali em HTML. HTML para não complicar. Para colar. É, para colar. E aí você clica, cola, dá um título, pronto, teu filme está lá. Deixa eu ver aqui, por exemplo, no YouTube.